Porra, acordei meio bolado, acordei meio bolado, o Nego Di postou esse vídeo, o meu aí não tem nem graça, tá ligado? Ai, Nego Di, mas tu acredita que a porra do vídeo que nem tem graça, consegue ter mais graça do que tu fazendo graça? Pó, é, parceira, se eu não aguento não, mano, caralho! Caralho, ó, ó, e ontem, e ontem, ontem, otário, tá dando sorte? Mandaram aqui pra mim, fudido, fanfarrão, otário! Fudido, tá preparado, cara, que eu vou acabar, caralho, vou acabar com a tua carreira, cara! Tu mexeu comigo, eu vou acabar com a tua carreira! Desbroqueia a tua caixa de mensagem aí, cara! Desbroqueia a tua caixa de mensagem, teus bagulho de mensagem aí pra chegar as mensagens do meu fã aí pra tu, de apoio! Só vai chegar só isso aqui pra tu, cuzão! Mandaram aqui pra mim pra me puxar o vídeo desse cara da antiga aí que ele já vacilou, o vídeo que ele já mancou aí, já fez vacilação com os outros! O vídeo é tão pesado que eu não vou nem postar aqui em memória a quem ele zoou, tá ligado? Isso aí é um otário, brabo, cuzão, fudido! Aleluia!